Boa noite, vamos iniciar então o seminário de formação permanente, a ideia é que hoje a gente continue a leitura comentada, o seminário 16 de um outro a outro, com a proposta dentro da organização do seminário de sair da inconsistência entrando na aposta, da inconsistência a uma aposta, a aposta de Pascoal, com a ideia que a gente trabalhe isso aqui. Hoje, com a aula 7, introdução à aposta de Pascoal, teremos a apresentação de Marcelo Veras, compõe o cartel B, é o mais um do cartel B, que é composto também por Anistela Sandi, Annalícia Calmon, Célia Salles, Fátima Sarmento e Nilton Serqueira, que estão aqui também, que poderão entrar mais à frente também na conversação, e Camila Abreu, associada do Instituto, que vai trazer a referência da parte maldita de Bataia. Como a referência à Bataia está logo no início do capítulo, nós vamos começar com o comentário sobre a referência com Camila Abreu, seguindo então para a leitura comentada a partir da fisgada de Marcelo Veras, desse capítulo. Passo a palavra, então, diretamente à Camila Abreu. Vamos lá, vocês me escutam bem? Está tranquilo? O pessoal também? Então, primeiro, agradeço o convite, muito bom poder estar aqui, embora ainda não saiba muito bem como lidar com esse objeto fálico aqui, mas vamos fazer o possível, né? O microfone, gente. Então, vamos lá. Esse livro, que eu não sei se dá para vocês verem, acho que não dá na câmera, né? Dá? Deixa eu mostrar para vocês, porque eu vou extrair algo deste livro aqui, tá? É uma referência bem interessante, que é a parte maldita precedida da noção de despêndio, né? De Georges Bataia. Então, o título do meu texto foi Maldito Despêndio, sendo que esse maldito eu coloco o dito entre parênteses. Valeu, Lucie. Falto, saiu agora. Tá. Mal, entre parênteses, dito, despêndio, dois pontos, o que isso tem a ver com o gozo? Esse é o título. Bom, pensando a psicanálise como uma experiência, ousaria dizer que no capítulo 7 deste seminário de Lacan, algo se liga à perda, que, de alguma maneira, se confronta com seus efeitos de gozo. Aqui, ainda não sabemos de que gozo se trata, mas vamos avançando. Quando Lacan intitula este capítulo como a aposta de Pascal, interessei-me por tentar desvendar que a aposta é esta, né? E, então, me deparo com a ideia do que Pascal postulou. Segundo ele, Pascal, supor a existência de um Deus é muito mais eficaz do que ir acreditar que ele não existe. Ainda que seja impossível, racionalmente, esta afirmação. Digo impossível porque o próprio Lacan se refere a Pascal como tendo tanto rigor e, ao mesmo tempo, propõe uma verdade que não existe, que não se sustenta, né? Essa verdade, né? De supor a existência de um Deus é muito mais eficaz do que acreditar que ele não existe. Essa aposta. Na página 106, Lacan afirma que, à medida que nossa cultura avança, percebemos que o discurso não é uma coisa tão simples assim e que, ao montá-lo, algo de perda sempre aparece. Lacan se utiliza desta aposta para dar lugar entre o efeito da perda e o lugar do outro, com O maiúsculo, grande outro, sem o qual nada se produz. Nada se produz de sujeito, né? Não se produz, nada de sujeito aparece sem o outro. Na página 107, Lacan ainda menciona algo importante. Pascal nunca pretendeu fazer a aposta se sustentar. Ele diz isso. A ideia aqui é pensarmos a lógica da moral moderna e o quanto isso aponta e desaponta algo do humano. Com moral ou sem moral? Onde estará o sujeito? Onde estará as duas perguntas que sempre nos deparamos no grafo do desejo? O que queres? O que eu quero? Eis, então, algumas indagações sobre o pensamento de Pascal. Talvez isso ressoe como um enigma irresponsível, se é que existe essa palavra. Quando eu coloquei aqui, eu não sabia se existia, então eu coloquei que talvez não exista, mas eu posso ter inventado, né? Bom, agora irei me ater ao que me foi designado para o dia de hoje. Lacan cita Georges Batai no capítulo 7, logo no começo. Ele só diz uma frase, gente, mas vamos lá, né? Que eu fui pegando. O que é que ele soltou aqui, né? O que é que ele traz esse cara, o Batai? Antes de qualquer coisa, gostaria de apresentá-lo, né? Fui ver quem era ele, porque eu realmente não conhecia. Algumas pessoas já conhecem. Ele nasceu em 10 de setembro de 1897, cresceu sem referência religiosa, mas se converteu ao catolicismo em 1914, pensando até em se tornar padre. Contudo, no início da década de 1920, ele renunciou ao catolicismo. Ele foi fundador de vários jornais e grupos literários, mas foi relativamente um desconhecido durante toda a sua vida. Aí eu fiquei mais apaziguada de não conhecê-lo, né? Depois que eu percebi isso e o Lacan diz isso. Eu falei, ufa, não sou tão ignorante assim? Se vocês não conhecerem, não se sintam mal por isso. Mas o livro é bacana, vale a pena. E é barato também. Vale a pena dizer isso. Acho que é uns 34 reais o negócio assim. Já faço a propaganda. É uma boa editora da autêntica. Então, no capítulo 7, o Lacan cita a batalha, como ele só diz isso, tá? Como um pensador marginal. Olha só o que ele diz. Um pensador marginal e que teve uma produção de livros, embora nem isso seja uma garantia de eficácia. Acabou. Aí eu fui, né? Tentar desvendar o que ele tá querendo. Mas tem muito a ver com o capítulo. Vocês vão perceber ao longo do tempo. Hoje nos concentraremos no livro A Parte Maldita, precedida da noção de dispêndio, que é esse livro que eu mostrei pra vocês. A parte maldita, ela é subdividida em cinco partes, em que o autor aborda a lógica de produção, de lucro e da acumulação, do excesso. Aí vai entrando um pouco na lógica, tanto dos capítulos anteriores quanto desse, né? O 7. A palavra dispêndio significa justamente aquilo que se gasta, se consome e que a despesa. Batalha chama de criação por meio da perda, que funciona como um sentido vizinho ao sacrifício. Então veja que, como no livro de Batalha, o significante perda, ele também aparece, né? Assim como no capítulo de Lacan. E foi aí que eu fui fazendo uma interlocução. Então eu trago pra vocês, né? Parece que o significante perda está aparecendo algumas vezes, né? Então não percamos isso de vista, porque vai ser importante pra continuar. Essa noção de despesa é o ponto que irei utilizar neste escrito, visto que podemos fazer um contraponto com a noção de gozo em Lacan. Mas que gozo seria esse, né? Essa é a minha pergunta desde o início, é a pergunta que me movimenta. Lacan não chega a formular, né? Nesse capítulo. Que gozo é esse? Mas me interrogo se não seria o mais de gozar. Sigamos com Batalha para pensarmos juntos este enigma. Vamos pensar se dá pra seguir uma lógica por aí. Batalha se coloca a partir da noção de heterologia, que seria nada mais nada menos do que ter uma perspectiva antropossociológica, que se propõe a trazer uma ordem de compreensão de uma vida improdutiva e ao que é deixado de lado, desprezado. Para o autor, há uma lacuna entre o que é essencial e não essencial aos homens, justificando que no princípio da utilidade clássica material, a finalidade é o prazer. Então, vamos lá, unirno, gozo, prazer, vai aparecendo. E nesta série de representações quantitativas ligadas à concepção de existência medíocre, a própria demasia de produção se mostra controversa, já que tamanho esforço se detém apenas ao prazer do excesso pelo excesso. Por outro lado, a atividade humana não é inteiramente redutível ao processo de reprodução, conservação e consumo. Isto pode ser dividido em duas partes distintas, cita Batalha, né? A primeira, pela utilização do mínimo necessário aos indivíduos de uma dada sociedade, e a segunda parte é representada pelos dispêndios, ditos improdutivos, como o luxo, as guerras, os cultos, os jogos. Ele vai trazendo alguns exemplos, né? São esses dispêndios, né? Então, é como se ele estivesse falando a todo tempo do excesso pelo excesso, né? Ele repete muito isso mesmo. Batalha traz como um exemplo, eu achei isso aqui bem interessante, de algo improdutivo, as joias. Não bastam, ele diz, né? Não bastam que sejam belas e deslumbrantes, já que poderiam ser substituídas pelas falsas. Existem joias falsas lindas, né? O que está em jogo é o sacrifício de uma fortuna e o lugar que isto assume para cada ser humano. A função das joias verdadeiras, neste caso, carrega consigo seu imenso valor material e o pouco caso que se faz das mais belas imitações que são subjugadas como inutilizáveis. Logo, no que se refere à noção do dispêndio, o autor faz menção à realização inútil da humanidade em prol da resolução das dificuldades materiais imediatas, produzindo algo do excesso e de uma energia de crescimento de produção que resulta na catástrofe, já que todo excesso produz algum tipo de sobra. Aí fica uma coisa meio enigmática propositalmente, de que sobra seria essa, né? Não vou responder. Vamos, vamos continuar. Batalha afirma que a história da vida sobre a Terra é principalmente o efeito de uma louca exuberância. O acontecimento dominante é o desenvolvimento do luxo, a produção de formas de vida cada vez mais onerosas. Então fica assim, né? Eu vou percebendo que ele vai fazendo uma crítica a essa lógica do discurso capitalista, né? Trazendo essa dialética do excesso pelo excesso, carente de simbolização, lembrei-me daquela propaganda antiga, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ou já viu mesmo, né? Eu vi, eu sou da época de que vi mesmo, que é aquela propaganda do compre batom, né? Aquele imperativo compre batom. Um imperativo que certamente resultou muitas compras daquele chocolate específico. Aí depois eu fiquei me perguntando, gente, aquele negócio tem tanto açúcar, né? Ninguém se questionava assim, por que que eu tô comprando isso aqui? A gente comia e achava ótimo, né? Hoje não dá. Pelo menos pra mim não desse muito, né? Não sei como é pras outras pessoas, mas é longe de ser um chocolate de verdade, né? É só aquele compre batom, né? Entrava na nossa cabeça e todo mundo comprava o batom. Então, foi só pra trazer uma interface aqui. Então, relacionando esta ideia à noção de gozo, apesar deste significante não ter sido utilizado com frequência na obra de batalha, tá? Suponho que há uma certa vinculação com o capítulo 7 de Lacan. Mas que gozo seria esse? Pergunto de novo. Talvez um gozo, uma suposição minha, sem interrogação. É aqui que me arrisco a falar do mais de gozar, já que estamos no campo do imperativo superegóico de consumo e que se sufoca o desejo. Dito de outro modo, o mais de gozar pode ser visto aqui como o gozo do próprio consumo, como uma tentativa de alcançar a felicidade prometida pelo mercado. Mas é importante falar um pouco da ideia de movimento. É como se o sujeito estivesse ali, isso é o que eu pensei, né? Buscando algo, algo do gozo, né? Algo que tá perdido. Então, o mais de gozar fica circulando um pouco por aí, né? O sujeito buscando algo do gozo. Mas fica buscando, né? Não sei se encontra. Então, estamos aqui em um modo impossível de tamponar a própria falta. Mas a tentativa, ela aparece. É dessa tentativa que eu tô frisando aqui. Por isso, né? Disse antes que o significante perda seria importante para guardarmos. Parece que nessa lógica não há uma interrogação do que se perde. Eis a lógica do consumo. Seguindo com a ideia de Bataille, a noção de despesa improdutiva se baseia em uma política social e econômica a partir da lógica material. Diante disso, podemos considerar que os restos, como produtos da atividade humana, que possuem um valor erótico, de gozo, mas que tende a ser desprezado. Quando o autor se refere à heterologia, ele fala dos restos e dejetos que resultam no resgate do desprezo e inutilidade. Por isso que ele questiona a utilidade clássica, fazendo referência à seguinte questão. O que se situa para além do prazer? Provavelmente ele deve ter lido Freud, né? Ele também questiona qual a finalidade dos homens quanto ao interesse financeiro, religioso, já que isso só faz mascarar a desordem intelectual de um sistema completamente fechado. Para o autor, o prazer em demasia pode ser doentio no humano. Trata-se, então, de uma lógica de subordinação ao capital. Levando em consideração este dito, retoma Lacan, quando diz que o gozo ao qual se refere é masoquista, e sua relação com o corpo não é qualquer uma, e que a topologia do gozo é a topologia do sujeito. Dito de outro modo, onde o sujeito se interroga dentro dessa lógica? Será ele um escravo do gozo? O que ele experimenta? Qual sua participação na sua própria história? O que se está disposto a perder quando alguém se interroga sobre seu modo de gozar? Para finalizar, digo-lhes que a minha aposta, que não é a de Pascal, é diferente, certamente não situada como verdade, se deu entre o que há de discurso moralista no mundo, bem como do capital em seu excesso, e a ideia de implicação ou não implicação do humano em interrogar suas próprias ações. Contar com o outro, com O maiúsculo, é bem diferente de obedecê-lo como espécie de mestre. E então, o que seria a psicanálise, se não um grande ponto de interrogação diante de uma verdade absoluta? Estaríamos aqui, um tanto dispostos, a falar sobre o objeto A, aquele que interroga a verdade. Porém, como um bom corte lacaniano, paramos por aqui. Poxa, eu achei que você fosse contar o babado. Não sou eu que conto o babado? Olha, o babado sobrou para mim. Gente, é uma fofoca. A gente que gosta de fofoca. Silvi. Silvi? Pois é, gente. O Batai era casado com essa criatura. O Lacan foi lá e saiu pior. Gente, não tem condições. É o Ricardão. É, o Batai. Não, foi o... Não é porque ela sabia que ficou com a mulher do cara. Então, essa é a fofoca, gente. Pai da Judite. É, o pai da Judite. Aí, o Marcelo sabe a fofoca boa. Eu estou sabendo, assim, pela metade. Mas eu rio muito com essa fofoca. É bom contar fofocas de Lacan e... Bom, passado o momento fofoca. Que é curioso, porque Camila vai falando sobre Batai na referência que Lacan faz. E diz que Batai escreve sobre os nossos negócios. Eu não sei se o negócio é bem dele, né? Ou foi surrupiado. Eu sei como. É. Bom, passa a palavra, então, ao Marcelo Veras. Tá ótimo. Eu pedi até pra Camila começar. Porque Camila tinha lido pra gente esse texto no sábado. E eu queria que vocês ouvissem o texto de Camila bem despertos, né? Antes de dormir, porque tá muito bom, né, Camila? Assim, a gente discutiu muito no cartel, né? No sábado, preparando pra vir pra cá. Textinho prontinho pra ser publicado. Tá todo redontinho. Ele tá ótimo. E o cartel, ele vem se batendo, obviamente, com essas questões. Acabou que, pra mim, ficou essa poça de Pascal, que é uma coisa que eu já venho... Eu já venho refletindo sobre ela há algum tempo. Eu cheguei a fazer um cartel há, sei lá, 20, 30 anos, lá na França, sobre Pascal. Então, assim, retomar a isso no momento atual, eu acho que é muito oportuno. Lembrando, então, inicialmente, que Lacan, ele vai, ele não faz menções muito, digamos assim... Lacan, ele começa a citar Pascal na obra dele aos 63, 64 anos. Ou seja, não é uma leitura, como Spinoza, por exemplo, que Lacan foi lá aos 18 anos, não é uma leitura que parece que era de imediato. Ela amadureceu essa leitura, principalmente a partir da primeira menção, que foi nos problemas cruciais da psicanálise, no Seminário 12, onde, nesse Seminário 12, o Lacan vai dizer, da aposta de Pascal, ele vai nomeá-la como uma tentativa desesperada de resolver a questão do desejo do outro. E ele vai dizer que foi um fracasso. Ele vai dizer que, nesse momento, em 65, que a lição é 20 de janeiro de 65, como é um seminário que não está estabelecido, vocês vão ter que buscar nas versões que existem por aí. Depois ele faz uma grande menção, que eu vou citar aqui uns trechos embaixo, no Seminário 13, o objeto da psicanálise. Então, vocês percebam assim, do Seminário 12 ao Seminário 18, Pascal está muito presente no Seminário de Lacan, no Pensamento de Lacan. Depois a gente não vai ouvir muito mais ele falando de Pascal, que eu saiba, pelo menos, talvez alguém tenha alguma referência. E antes eu também procurei e não achei nenhuma referência. Então, parece que é um momento mesmo de Lacan, e que ele vai nomear como um momento importante. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Obviamente, depois está o Seminário 16, o Seminário 16, que é de um outro ao outro, que é onde eu vou me deter um pouco mais, porque é ali que ele realmente se dedica à aposta de Pascal, e de uma maneira completamente inédita, ou seja, o modo como Lacan vai abordar a aposta de Pascal, eu discuti com alguns amigos, eu tenho alguns amigos filósofos céticos que eu discuti, é completamente distinta do que se pensaria a questão da crença no outro, ou na crença em Deus. Lacan vai colocar muito mais a aposta no lado herético, no lado ateu, do que no lado da crença no outro. Ele vai voltar a falar no Seminário 17, ele faz uma referência no avesso da psicanálise, e a última referência que eu tenho dado, fiz uma pequena pesquisa de coisas que eu tinha lido, na lição de 18 de fevereiro de 1970, perdão, exato, na lição, onde ele vai falar, supereu, dois pontos, vida igual a A, mas A não barrado, e mais de gozar. Depois ele ainda vai fazer uma referenciazinha no discurso que não seria do semblante. Ou seja, por que eu considero isso um ponto crucial? Porque, como o título do Seminário 16 fala, de um outro ao outro, de um grande outro ao outro, ele vai se apoiar muito nas questões que estão nessa aposta, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. É um capítulo que ele é dividido, os que leram, a gente como dando cartel, que a gente não ia trazer o capítulo inteiro, a gente ia trazer discussões, os efeitos da leitura, como o trabalho do cartelizante tem que ser. Então, o que eu trouxe aqui são minhas questões que são até minhas divisões subjetivas, minhas questões que eu reflito um pouco, não existe nada canônico aqui, o cartel não comporta. Mas é um seminário dividido em quatro partes, mas na verdade três partes, onde a primeira é muito bem intitulada, não sei se Newton está aqui, porque Newton participou ativamente, não, aqui não, mas virtualmente, mas Newton participou ativamente no debate, nas reuniões, na reunião do sábado, é essa frase que ela, por si só, ela é bastante impactante, a renúncia dos prazeres é a moral moderna, não é? e é muito curioso, porque a primeira leitura que a gente tem disso é que tudo que se passa é o avesso disso, um hedonismo exacerbado, então é preciso tentar fazer um pouco, uma certa hermenêutica dessa frase, que não é uma frase tão simples, mas de todo modo, o que está em questão aqui, o pano de fundo, digamos, é a moral cristã tomada como uma ética, então já vai haver aí, e é curioso que Batai tenha todo esse, também essa formação religiosa cristã, eu acho que nesse sentido, entre outras coisas que ele compartilhava com Lacan, tinha também essa questão de conhecer um pouco melhor a moral cristã, e ele vai dizer o seguinte, eu pensei em algumas frases, porque eu achei elas tão importantes, a empresa capitalista, não os meios de produção a serviço do prazer, e aqui, a meu ver, há para Lacan uma ruptura com Kant, que ele havia avançado, na verdade, essa ruptura de Kant já estava anteriormente, na publicação do texto Kant com Sade, onde ele vai fazer essa diferença, vou escrever aqui, que é entre o... mas eu só coloco... Está bom, Maria da Grande? Ou seja, das gut, que é sentir-se bem, e que é muito mais conectado com o hedonismo, e o das gut, que é o bem. Então, entre o sentir-se bem, esse hedonismo, que inclusive Camila acabou de falar, e o bem kantiano, existe um hiato, que vai ser talvez o objetivo desse capítulo, mostrar a lógica de como se desenvolve, digamos assim, essa polaridade entre o sentir-se bem e o bem, como coisas completamente antinômicas. A gente vai perceber isso na leitura de Lacan. Outra coisa que me chamou a atenção é que Lacan, ele deixa claro aqui, que ele está meio enfadado com o bem-estar na civilização. Ele critica um pouco esse bem-estar, onde ele vai trazer coisas muito divertidas até, que eu acho que vale a pena, não sei os que leram, eu pelo menos me diverti muito, eu não me lembrava disso, onde ele fala da questão do trabalho, para não trabalhar excessivamente, somos forçados a trabalhar muito. Eu achei isso muito curioso, ou seja, um certo ascetismo do prazer, que partia da premissa de que haveria um bem em algum lugar, e que esse bem teria a ver com a lei. Então, trabalhem bastante, que no futuro, após a morte, vocês vão encontrar o que vocês procuram. Mas o que a gente percebe aí, é uma certa ruptura, pois não é mais assim. que as coisas funcionam dentro dessa moral cristã. E ele vai criticar, por exemplo, de uma maneira divertida, o turismo, usando uma frase de Horácio, que eu vou lê-la em latim, ósium cum dignitate, que quer dizer ósseo com dignidade. E ele vai dizer que é tudo o que o sujeito moderno não faz, porque o sujeito moderno, ele vai dizer nesse capítulo, ele tira férias, mas para ser digno das férias, ele tem que trabalhar, comprando bilhetes, fazendo filas, não se trata de fazer nada, mas para ser digno do ósseo, você tem que trabalhar muito. e é curioso porque tem uma palavra em francês que a gente não tem a equivalência no português, são duas línguas latinas, é que preguiçoso em francês, a gente fala fénion. E o que é o fénion, a etimologia dessa palavra fénion, é ferneon, é fazer nada. Então preguiçoso é o que faz nada. E Lacan vai elevar esse nada à dignidade de algo que foi perdido nesse dispositivo capitalista. Então essa seria, talvez, digamos assim, a introdução onde ele segue, aliás, desde a lição 1, a fazer uma crítica sobre o capitalismo e sobre exatamente o que essa mais valia. E a partir disso, ele vai para algo que eu acho que é um dos pontos cruciais do Seminário 16, que é essa báscula que ele faz do que é a noção de prazer em Aristóteles e o que é a noção de prazer em Freud. Ele vai intitular isso o prazer de Aristóteles a Freud. Ele vai começar, então, dizendo que, claro, Freud, quando a gente pensa um pouco até no princípio do Nirvana, que é um princípio da menor tensão. Mas Lacan já vai dizer aí nesse seminário, olha, tá bom, Freud fala que é o princípio da calma, da menor tensão, tudo bem, mas Lacan vai dizer que, desde o início, ela é ambígua. Ou seja, ele consegue, Lacan, pegar antes mesmo do texto freudiano, um mais além do princípio do prazer. Então, existe o prazer e esse mais além. E é aqui que Lacan convoca o gozo como mais além. Ou seja, a gente vai situar o gozo não como antes, tradicionalmente, a gente via na leitura de Freud, como gozar de, e ele vai situar que não é esse gozo que é regido pelo princípio do prazer, que o gozo que está em questão e que funda, de uma certa maneira, até o drama da vida, é um gozo que está mais além do princípio do prazer. Então, já aí há uma distinção radical entre o que seria o prazer hedonista e o prazer freudiano, não é? E ele o diz explicitamente. O gozo, e esse é um ponto também fundamental, porque isso vai subverter o que eu acho que é crucial nessa lição. É uma passagem, não sei se vocês percebem. Eu vou ler primeiro aqui. E aí eu vou comentar. Ele diz explicitamente. O gozo tem a ver com o corpo. Não se trata de uma relação qualquer, se trata de uma exclusão, que é, ao mesmo tempo, uma inclusão objetuar, e por isso é necessário pensar na inabilidade que ocorre quando não se usa a topologia adequada. Limba, eu cheguei no ponto que me deu muita dor de cabeça, que é o ponto onde a gente passa de um Lacan meio estruturalista, onde as questões passam no campo do outro, para uma outra topologia. Então, é que eu vou tentar, depois eu coloco aqui, e que eu vou tentar esquematizar. Ainda não, quando... Deixa eu... Ainda estou dando o trailer. Daqui a pouco eu vou. Mas existe essa frase que está... Agora eu não me lembro mais, se é na página 114 em português ou em francês. A topologia do gozo é a topologia do sujeito. É 112 em português, não é? É, tudo bem. E essa frase é crucial, porque isso aí é uma nova proposta que a gente tem para pensar a topologia. é ela que em nossa existência de sujeito, por suar. Eu não vou entrar nessa tradução, mas que se... Como é que está aí? Pacifica? Porcifica. Mas eu não vou entrar nesse troço não, senão eu vou perder um tempão. E tem algo que eu acho que eu acho que é importante também mencionar, é o que está também na minha página 115, mas talvez seja 113. Tem quem ache que o gozo poderia se garantir pela conjunção impossível que anunciei da última vez entre discurso e linguagem formal. Gente, isso é fundamental, ou seja, a distinção entre discurso e linguagem formal é exatamente a distinção entre o sujeito e a língua do outro. A linguagem formal, aquilo que é as palavras do outro. Então, aqui ele já coloca o discurso numa relação não de alienação, mas de separação do outro, do simbólico. Eu acho que isso é fundamental. E essa maneira de pensar está ligada, estou lendo Lacan, ao equívoco de pensar que todos os problemas do gozo estão essencialmente ligados à divisão do sujeito. Poxa, isso é interessante. Daí se conclui que, erroneamente, que se o sujeito não fosse dividido, nós encontraríamos o gozo. Então, isso faz todo um capítulo da psicanálise que é de comatar a psicanálise que o Lacan tanto combateu, a psicanálise do ego, que é de comatar essa divisão tentando propor uma reconciliação do ego com o gozo. E Lacan, ele vai, desde a ruptura dele com a IPA, ser insistente nisso. o sujeito cria a estrutura do gozo, mas tudo que podemos esperar disso são práticas de recuperação. Isso quer dizer que aquilo que o sujeito recupera nada tem a ver com o gozo, mas com sua perda. Tem um filme que eu adoro, desculpem, os novos, os velhos vão se lembrar, Marcela, que trabalha no cinema, sabe muito bem disso, Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras tem uma cena que eu gosto muito, que Remy, o personagem principal, está ali meio fudido, perto de morrer, está mal para burro e ninguém sabe o que fazer com um amigo. E aí, uma das personagens, das amigas de Remy, fala, ah, já sei, eu tenho uma, minha filha é traficante de heroína, eu vou chamá-la para tentar resolver aqui o problema de Remy. E aí, tem uma cena que é antológica que chega aí a traficante e Remy lá sofrendo com câncer, morrendo de câncer e aí ela vai injetar a injeção de heroína. E ela diz uma frase que eu acho que é incontornável, o Pablo, que trabalha muito com a toxicomania, vai pensar talvez como eu, ela vai dizer a frase seguinte, aproveite muito essa primeira dose da heroína, porque todas as outras vão ser uma tentativa de recuperar essa dose que você nunca vai conseguir recuperar. A partir do momento que você tem essa experiência com o gosto da heroína, tudo será perda, você não mais vai conseguir ir adiante. E aí, é claro, Lacan vai dizer uma frase, ele não faz a menção, mas a gente vai encontrar essa frase, aqueles que gostam muito, que leem muito, o Will, que é uma pessoa que escreve muito, que é Fernando Pessoa, ele vai dizer uma frase, vou dizer em francês, onde eu peço tudo mesmo, para a forma manjer, são gatões, legardetes. Ou seja, a gente não pode ao mesmo tempo comer o bolo e guardá-lo, que é uma frase de Fernando Pessoa, ele não faz essa evocação. E ele vai dizer ainda, creio ter anunciado bastante, desde o começo deste ano, que o mais de gozar é diferente do gozo. Então, aqui ele já faz uma distinção muito grande. O mais de gozar é aquilo que corresponde não ao gozo, mas à perda do gozo. É o gozo como perda. Eu acho que Batai, nesse ponto, ele é bem lacaniano, exato. Até no artigo de Jesus que eu te passei, ele vai dizer muito isso. E como isso? Na medida em que dele surge o que se torna a causa conjunta do desejo de saber e da animação. Animação no sentido de um corpo vivo, que recentemente qualifiquei de feroz, que provém do mais de gozar. Então, o mais de gozar, ele promove, de uma certa maneira, um outro modo de vivificação dos corpos, que não é pela pacificação que a gente poderia esperar pela moral. Ou seja, psicanálise, se ela tem alguma coisa a ver com essa aposta de Pascal, e aí que a gente vai ter que entrar, é pelo efeito da perda. e dessa distinção que ele vai se dedicar talvez à última parte desse capítulo, depois eu volto para o meio, mas eu vou para a última parte, que é essa distinção fundamental entre o G, que é o eu, o ego, e o objeto A. e na topologia, que daqui a pouco eu vou mostrar, isso fica bem claro como é necessário pensar uma nova topologia. Ou seja, o efeito simbólico inscrito nesse ato produzido entre o corpo e o gozo. Lacan aborda a aposta de Pascal, então, a partir disso, mas ele começa lá no seminário 16, digamos, a formalizar o que vai acontecer até mesmo antes, até no seminário Objeto da Psicanálise. Ele vai falar relação entre o efeito da perda, o objeto perdido, que Lacan chama de objeto A, e o lugar outro. Ou seja, ele já coloca aqui que não é nesse lugar outro que a gente vai localizar o objeto A. Ele é perdido não só para o sujeito, mas perdido para o outro. Vamos, então, a Pascal. e aí a gente chega na parte 2 desse capítulo, que é a aposta de Pascal. Como é que começa essa história de Pascal? Pascal, como é que ele se converte? Pascal é um matemático, um físico, um cientista, com fórmulas e legados para a matemática que até hoje perduram, ou seja, que são importantes. O cálculo de probabilidade de Pascal é algo que ficou até hoje inscrito no nosso mundo. Mas houve algo que aconteceu nesse Pascal crítico, cético, que foi uma experiência mística que ele experimentou em novembro de 1654. e a partir daí ele larga tudo isso, ele vai se dedicar à filosofia e à religião, mesmo que ele não tenha renunciado ao trabalho científico. Mas, ou seja, entre o Pascal matemático probabilista e o Pascal da aposta, eu arriscaria a dizer que houve um encontro com o Gozo que ele não soube localizar. essa experiência mística dentro da lógica dele. Alguma coisa foi mais além da lógica dele, onde aí ele já intui que o dispositivo racional não será capaz de elucidar aquilo. Não vai ser pela probabilidade, pela matemática. Então, percebe-se que é nesse momento dessa experiência mística, em 1654, que ele vai, de uma certa maneira, fazer a sua conversão religiosa. ele é um jansenista que se opõe bastante ao cristianismo em uma determinada época. E ele começou a escrever obras que tomariam, que tornariam influentes também nesse campo da filosofia. Tem, pelo menos, duas obras. Uma eu não li, que são famosas nesse momento já de Pascal pós-revelação, que são, acho que em português o título é As Provinciais, eu deveria ler, mas não tive tempo, e os pensamentos que eu li, participei de um cartel sobre os pensamentos de Pascal, lembrando que, talvez, essas provinciais fossem um momento de divisão um pouco da crença dele, porque é toda dedicada a esse racha entre jansenistas e jesuítas. Ora, Lacan parte de uma visão, então, como eu havia dito, estrutural do que é esse grande outro para uma visão topológica quando ele faz a menção objetual nesse capítulo. E é isso que eu acho que é um ponto importante. A gente vê de uma maneira assim, eu acho muito clara o que quer dizer de um outro ao outro. E esse outro não é o outro Rogério, Camila, Marcelo, mas esse outro é essa alteridade que não está incluída no campo do outro, que será o objeto A. A aposta de Pascal não foi o melhor apoio, então, se a gente pensa assim, para um diálogo. Não servia para isso, não tinha diálogo nenhum possível, nenhuma dialética possível. O que a gente percebe, Lacan vai dizer, é que o A como causa do desejo e o valor que o determina é o que está em jogo no desafio de Pascal, cito Lacan. Para isso, é necessário desvendar as obscuridades que dizem respeito primeiro ao que é uma aposta, que é apostar. De fato, não há aposta sem algo que convoque uma decisão de sujeito. Ou seja, a aposta é algo que não está no campo do outro. Aposta é uma coisa do campo do sujeito. Ele vai apostar, pode se dar mal, pode se dar bem. A gente conhece aquela famosa referência, quer dizer, já é famosa, mas que eu acho muito divertida a referência, por exemplo, do Henrique Lohan ao neurótico obsessivo. Neurótico obsessivo é aquele que pensa muito, pensa muito antes de apostar, senão ele acerta. É uma frase que eu acho que é muito interessante. E quando a gente vai para para o que está ali nesse achado, na verdade, como que foi isso? Pascal morreu, morreu muito cedo, e acharam, e lá que eu vou dizer isso, acharam um pedaço de papel dobrado no bolso, a irmã dele, Madame Perrier, ele era muito amigo também do genro, do genro, não, perdão, do cunhado, o esposo dela, e aí ela encontra esse papel e inclusive é ela que publica esses pensamentos após a morte dele. E Madame Perrier insiste, vocês lendo Madame Perrier, que é a biógrafa, além de ser irmã, de Pascal, que Pascal era extremamente devoto, o que torna ainda mais, a meu ver, estranha a aposta. questão simples, por que apostar se eu já creio? Se eu creio, eu não precisaria apostar, mas vem daí a resposta também que é o problema da graça, o problema da graça se coloca agudamente, acreditando ser esta dispensada por Deus a seu critério, e isso me faz pensar um pouco, algo que é uma referência de Lacan, que é muito importante, que é os dados de Mallarmé. Por quê? Porque existia todo um debate, que eu não poderia entrar aqui, entre essa questão que dominou o século XVII e XVIII, se Deus joga dados ou se Deus não joga os dados. Se Deus é um jogador de dados ou se Deus não é. mas o Jean-Claude Mioner, quando ele escreve a obra clara, ele vai reler essa passagem, inclusive daqui, desse momento do seminário XVI, e ele vai fazer essa leitura que eu acho que é muito clara, ele vai dizer o seguinte, os dados são jogados. Diz, no caso, o Mioner. Não há quem o jogou, porque Deus não existe, mas os dados são jogados. Enquanto os dados estão turbilionando, pá, 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 existe aí a emergência de um sujeito. Por quê? Porque é a emergência de inúmeras vidas possíveis. Aí vocês vão entender uma referência de Lacan nesse capítulo, por que ele insiste muito que não se trata de que Pascal vai apostar numa vida possível e Lacan vai insistir tanto em vidas possíveis. Ele vai falar, olha, o importante está na letra S que separa vida de vidas. Ele vai dizer isso ali, que é exatamente porque enquanto os dados estão turbilionando, eles podem cair 2 e 4, 5 e 6, 1 e 1. Ou seja, uma explosão de mundos possíveis. Agora é mais fácil até porque, por exemplo, minha filha, vocês devem ter alguém que joga esses jogos modernos, que são os dados sextavados, uns dados com muito mais probabilidades que 1 e 6. Eles ficam colecionando dados, os jogadores de RPG, cada um melhor que o outro, mas que são um turbilionamento de possibilidades. E isso é a emergência do sujeito. aí os dados caem, digamos, 3 e 4. Na hora que os dados caem 3 e 4, o Miner vai dizer a sutura do sujeito. Por que sutura do sujeito? Porque a partir daí, nunca mais os dados serão 2 e 5, eles serão 3 e 4 para o resto da vida. Ou seja, aquilo que começou de uma contingência, podia ser qualquer coisa, no momento da sutura do sujeito, se torna necessidade. A grande questão é que a necessidade que vigora a partir daí, talvez seja o papel do psicanalista, é de mostrar que essa necessidade não tem a ver com o jogador dos dados, que é Deus, o grande ou outro, o romance familiar, o que quer que seja. Mas é uma mera contingência. Então, uma psicanálise, ela deve sair da necessidade que configurou os números 13 e 4, que a gente não vai mudar, que é a sutura, nossa sutura de sujeito, que é de onde ele vai extrair toda a teoria, inclusive do Santomi, com TH, mas de mostrar que esse turbilionamento é simplesmente contingência, que havia uma contingência que autorizou essa necessidade. Vixe, tem tempo? Tem. Vamos lá. Então, falei dos dados, só mais um pouquinho aqui, no pedaço de papel encontrado, então, nesse bolso, pós-mortem, recuperado pela irmã, Pascal também faz uma analogia da aposta com o número infinito. E esse ponto, eu acho que é fundamental, porque percebam como Pascal vai lidar com o número infinito. Ele vai dizer que o número infinito é um número indeterminado. Por quê? Porque não se sabe se ele é par ou ímpar. Por que não se sabe se ele é par ou ímpar? Porque se você acrescenta uma unidade ao infinito, ele não vai se alterar. Então, você não consegue ter um efeito de dizer, por exemplo, 3 mais 1 vira par, 5 mais 1 vira par, 6 mais 1 vira ímpar. Mas ao infinito, se eu acrescento mais 1, eu continuo sem saber se ele é par ou ímpar. Ou seja, eu não consigo a partir daí saber das probabilidades, porque nada vai se alterar. Não há, então, consequentemente, um significante que o defina, pois cada significante, o resultado é o mesmo que é um vazio de respostas. Daí que ele acaba concluindo que a existência de Deus pode ser conhecida pela fé, mas não a sua natureza, pois há no homem uma incapacidade em conhecer o que Deus é e até mesmo se ele existe. Aí é uma frase que está aqui de Pascal. Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, pois não tendo partes nem limites, ele não tem nenhuma relação conosco. Então, ele coloca uma relação de alteridade extrema entre Pascal e Deus, que não é o que a gente percebe na relação entre o sujeito, como vinha sendo tratado agora, e o outro, o grande outro, que era um outro que você podia fazer trocas, é o outro da demanda. Aqui ele vai mostrar, Pascal vai mostrar que é um outro que vai mais além da demanda. Não adianta pedir. Esse objeto não é um objeto de troca, ou seja, isso aí foi eu que deduzo, Deus é sempre S1, porque ele nunca convoca um S2. não é possível ter um S2 sobre Deus. Então, como diz Pascal, como Deus é incognoscível, se propõe que a aposta seja inspirada no mesmo dilema que, no fundo, a aposta de Pascal tem precedentes. Precedentes, inclusive, que Lacan conhecia mais do que o próprio Pascal, pelo que me parece, porque Lacan tinha uma leitura profunda de Platão e Sócrates, não vou dar uma de Rudinesco, não, eu estou chutando, mas, de uma certa maneira, a gente percebe que Pascal entra bem mais tardiamente, Aristóteles, Banquite, ele está falando tudo aquilo ali, Platão, bem antes, mas é no Fédon que a gente vai encontrar a mesma questão de Pascal. Eu vou ler aqui um pedaço que mostra um pouco o que eu achei lá que é a defesa de Sócrates, feita por Platão. A morte só pode ser uma entre duas coisas. Bom para nós, saber que a gente tem pelo menos dois caminhos. Ou a morte é o fim de tudo, ou a morte é um começo da nova vida, mas é indecidível, você não sabe dizer se é um ou outro, a menos que se morra. então se a gente morre a gente consegue saber se é um ou outro mais tarde demais. No entanto, é possível, exato, usando recursos retóricos, fazer a balança pender mais para um lado. Sócrates argumenta que caso nada exista depois, digamos que não aconteceu nada depois, ele vai simplesmente morrer tomando cicuta, será na melhor das, na pior ou na melhor das respostas, um fim para os cansaços e as dores da velhice, pois ele está velho. E o que vale também para aqueles que não se preocupam com o que virá depois da morte. Se, ao contrário, existir vida após a morte, ela, isso aí é Sócrates, ela necessariamente será diferente para aqueles que viveram corretamente. Nesse caso, Sócrates estará sempre ao lado dos melhores. ou seja, Sócrates já colocava que a renúncia aos gozos mundanos, aos prazeres mundanos, seria uma aposta no que viria depois. Bom, de qualquer modo, a morte será para Sócrates um bem e não um mal. Isso a gente pode estar certo também. Então, isso vem diante de Pascal. Não é possível, contudo, equacionar o problema pela razão. E aí, ele se distancia um pouco de Descartes. as chances de ocorrer uma ou outra coisa são as mesmas. Contudo, é possível introduzir algo que faça a diferença, que é o modo de viver. Ou seja, a questão que Lacan traz no capítulo sobre a moral capitalista, antes de Pascal, então, já estava em Freud, ou seja, essa renúncia ao hedonismo como algo necessário. Na relação de objeto, que é um seminário anterior ao outro ao outro, tem uma passagem que eu gosto. Em nenhum lugar no que eu lhe disse hoje está a aposta, já que a aposta está, na aposta de Pascal, sobre a existência do outro. A estrutura que a aposta de Pascal apresenta, acrescenta Lacan, é a possibilidade, não só fundamental, mas eu diria essencial, estrutural, ubíqua, em qualquer estrutura do sujeito, que o campo em relação ao qual a reivindicação do objeto A, que é o objeto desejo, que é estabelecida, seja o campo do outro como dividido em relação ao próprio ser, ou seja, há aí uma divisão em questão. Ou seja, Lacan propicia uma releitura de Freud, que é a seguinte, o hedonismo contemporâneo, e mais além do princípio do prazer, Lacan observa haver um efeito de fascinação exercido pela aposta e afirma que as confusões podem ser dirrimidas ao se perceber que aqui se trata do nome do pai, que é colocado, ele vai dizer nesse seminário, na forma de cara ou coroa, é uma probabilidade ou a outra, mas a probabilidade é sempre a mesma, ou seja, a escolha está em questão, que é a escolha, existência ou inexistência do outro. O que a existência promete e a inexistência permite é exatamente a aposta. A aposta coloca algo que se refere ao real absoluto, que é sempre uma contingência, como eu falei na questão dos dados, mesmo que seja a origem da necessidade. Trata-se do que não se pode saber se é nem o que é. É infinito versus finito, pois segundo Pascal, sabemos que há um infinito e ignoramos sua natureza, mas não sabemos o que ele é. Pode-se, pois, reconhecer que há um Deus sem saber o que ele é. Se entre o homem e Deus há um caos infinito que nos separa, sem poder recorrer à razão, possibilidade humana, para resolver a questão, resta a aposta, pois os humanos nada sabem sobre o que os leva a apostar. E aqui é interessante porque a gente tem que pensar então que se nós somos humanos, se vocês e eu somos humanos, nós já estamos apostando. Estar vivo é uma aposta já, e a nossa inscrição já é uma aposta em si. A probabilidade de ganho e de perda é a mesma, deduzindo-se que se há tantas probabilidades de um lado como de outro, a certeza do que se arrisca é igual à incerteza do ganho. Vejamos então só rapidamente as probabilidades. E a gente vai colocar assim, um, Deus existe, eu acredito nele. Possibilidade A, aposta em sua existência. Possibilidade B, aposta em sua não existência. E aí tem o outro lado, tá bom, então eu vou definir que Deus não existe, eu não creio nele. Mesmo assim, A, aposta em sua existência mesmo não acreditando ou aposta em sua não existência. Então, de uma certa maneira hiperbólica, ele vai mostrar também que essa dúvida não vai ser equacionada pelo dispositivo de aposta. Aposta é um jogo com duas possibilidades para Pascal, mas que a cada uma abrem-se outras duas possibilidades. O imprevisto pode aparecer no caso de alguém que aposta contra, mesmo acreditando que ele exista, e o que aposta a favor, como se ele existisse, mesmo acreditando o contrário. É por isso que a questão da crença e do ceticismo é tão importante. O que se aposta é o finito, mas com a possibilidade de ganhar o infinito. Perde-se de cara ou finito pela possibilidade de ganhar o infinito. Para Pascal, isso exclui a escolha então entre cara ou coroa, pois se o infinito está em jogo, é preciso dar tudo, com duas possibilidades que é verdadeiro ou falso. O ganho será infinito e a perda, nada. Mas nada é sim alguma coisa, no caso de Pascal. Gostei do Lacal, ficou bem. Os humanos finitos e extensos conhecem a existência e a natureza do finito e também conhecem a existência do infinito, referência aos números, mas ignoram sua natureza. O raciocínio usado por Pascal neste ponto é semelhante ao empregado por Descartes nas meditações, ao tentar provar a existência de Deus. Descartes diz que o finito conhece o infinito, mas não sua natureza. No entanto, Descartes não aposta e sim busca na prova da existência de Deus a garantia da existência humana. É aí onde Pascal e Descartes se separam. Se o finito se aniquila na presença do infinito e torna-se um puro nada, o que seria o nada? O nada é algo que pode ser posto na balança no momento da aposta, sendo que no campo do outro há a promessa de uma... aí eu volto àquilo que eu falei, de uma infinidade de vidas no plural, ou seja, uma reabertura à contingência, que não era possível para o mortal, ou seja, só, digamos, na crença em Deus é possível reverter essa contingência, senão a gente não consegue. Quanto mais vidas, maior o valor do que se aposta, diz Lacan, a partir do momento da escolha cuja única possibilidade da perda é o nada. Temos aqui, então, uma desigualdade, pois qual é o parceiro possível de Pascal? Deus não pode ser o parceiro porque é Deus, não participa da aposta. É você jogar, fazer uma aposta com alguém que não vai participar da aposta, né? O outro não aposta. E desse paradoxo, resulta que o valor apostado se confunde com a existência do parceiro. Ou seja, eu faço existir o parceiro ao apostar nele, né? Mas ele não está presente. Na aposta está, então, não o homem, mas o sujeito definido pela aposta que é o nada. Pascal se dirige, então, a um outro, grande outro, sem rosto, que ele não conhece, ele não tem a visão de Deus, né? E não é preciso que ele tenha nenhum, Lacan o ressalto. Precisa que Deus exista para que a gente consiga seguir do raciocínio de Pascal. Ele joga sozinho sobre a existência do outro. É Pascal que aposta no outro. Infinito, pois sendo finito, é só o que ele pode fazer para ter certeza da própria existência. Além do mais, o jogo deve ser jogado por cada qual em solidão, visto que o sujeito é constituído um a um. Então, a pergunta que fica é por que jogar? não é coisa que dependa da vontade. Porque a gente, diz Lacan, porque já estamos metidos nisso. Isso não se coloca. Você já está no jogo sem saber. Na realidade, o que está comprometido é o eu, o G, que a gente entra na última parte dessa lição, o G. E estar vivo convoca ao jogo. O sujeito pensante percebe que só pode se reconhecer como efeito como efeito de linguagem, embora para pensar ele primeiro exista. E aqui a gente encontraria Descartes, que eu penso, primeiro, eu preciso existir para pensar. Ao colocar-se no jogo o sujeito antes de ser pensante, ele é somente a posteriori, pois só aí coloca-se a questão do que pensar, do que pensa por estar em jogo. Ele não precisou, ele não precisou, o sujeito, pensar para ser fixado como A, objeto A, o que ocorre antes do pensar, essa existência do A. Mas a escolha parece implicar em erro, e Pascal pergunta, e se o certo é não apostar? Mas não há escolha em relação à aposta. O desejo do homem é o desejo do outro, e sendo a escolha forçada, resta examinar o que menos interessa ao apostador, que não é livre, obrigado que está a apostar. Pascal afirma, então, que mesmo sem fé, ele deve se esforçar apostando todos os bens, pois o que há a perder? Fazendo como se tivesse fé, diminuiriam as paixões, que são os grandes obstáculos, o indivíduo será fiel, honesto, humilde, reconhecido, bom amigo, sincero, verdadeiro, e assim, ele já ganha nessa vida. Eis o que se arriscou, é um moralismo horroroso, ainda bem que tem Sade para contrabalanceir, fazendo com que se tivesse fé, diminuiriam as paixões, paixões no sentido de espinosa no corpo, ou seja, eis o que se arriscou, então, ao apostar em algo certo, infinito, pelo qual nada deu, a não ser o nada, que não é zero, pois aí não haveria aposta e nem jogo, é preciso separar o zero do nada. Trata-se da constituição do sujeito que se constitui do mesmo instante em que constitui o outro. Lacan afirma que é disso que se trata quando a questão é o mais de gozar. Essa é a escolha do neurótico, apostar no outro para garantir que existe o outro. O objeto A é uma extração do grande outro, o que faz com que a gente vá de um outro ao outro, pequeno outro, que não é o pequeno outro imaginário, mas o objeto A, é fazer parte desse outro que afinal não existe, mas mesmo sendo parte do que não existe, garante a minha existência. Mas como o outro que não existe garante a existência do outro, que também não existe? Pergunta. Então é importante observar que está em jogo o real, o real do corpo, que antes de pensar já está aí. Para concluir, três minutinhos rápido, eu vou pedir para a Marília colocar aqui o miolo dessa, um modo como eu concebi um pouco, o miolo de tudo que eu vou mostrar algumas, algo da topologia que é para exatamente mostrar essa báscula para o além do princípio do prazer. Primeiro, pode ir na primeira, nós temos então, é, está boa, essa está de boas, obviamente, vocês já conhecem aí que é o circuito da pulsão, que está no seminário 11, onde, na verdade, isso é chamado também de desmontagem da pulsão, onde o que a gente percebe? Esse bordo que tem aí, que seria esse corpo imaginário, e onde o A, o objeto A, seria algo que sairia desse bordo para lá. A gente conhece também como funciona o jogo dos espelhos, na experiência do vaso invertido, ou seja, quando a gente olha o movimento da seta, ele sai de algo que parece ser até uma interioridade do corpo, contorna uma certa externalidade para voltar, o gozo só se produz realmente quando volta. Então, tá bom aí, isso é exatamente o modelo freudiano que vocês vão encontrar, por exemplo, na teorização da libido, que está em introdução ao narcisismo, ou seja, a libido, vocês vão se lembrar de algo que é chamado de ameba protoplásmica. Então, quando vocês forem ler a introdução ao narcisismo, procurem ali, vou chamar de alegoria, sei lá, não é um matema, não é uma demonstração, mas alegoria freudiana da ameba protoplásmica. Digamos que essa bola é uma ameba. Eu faço isso em homenagem à minha mulher que é parasitologista. Vamos lá, vai para a segunda. Nós vamos perceber que se no modelo inicial da libido, de introdução ao narcisismo, nós temos um corpo, uma interioridade das pulsões e uma externalidade dos objetos que vão estar no campo do outro. Porque se não está no sujeito, está no campo do outro. Não é? Pode passar mais um? Vou passar isso bem rápido. E isso aí nada mais é, então, do que um modo de pensar como Lacan no seminário 11, isso aí é mais ou menos o que foi a primeira gravura, ou seja, a pulsão, ela contorna o objeto para, na verdade, ressoar com o gozo no próprio corpo. Pode ir mais adiante. Só que, nessa circunstância, o objeto está inserido nesse círculo azul é o outro. então você, na verdade, enxerta esse objeto no campo do outro. E isso funciona porque uma esfera nada mais é que um plano infinito. Se você pega o plano infinito da realidade, que é o plano imaginário, ele vai se transformar numa esfera. Só que Lacan, em 1966, quando ele reescreve o esquema L, por exemplo, ele vai dizer que esse plano, que é o plano que concebe, que constrói o modelo freudiano de libido, ele não é um plano simples. Pode ir o próximo. Ele é um plano moebiano. Não é? E pode ir mais um. O que é um plano moebiano? Eu acho que você clica na apresentação que vocês vão entender. Bote aí para apresentar, Marília. Não vai ver? Bom, ele vai caminhar e ele vai chegar no outro lado, não é? Vamos tentar ver? Passa. Não, mas você não botou em modelo apresentação. Se não rolar, tudo bem. Sabemos o que é a frustração. Não vou ficar deprimido. Ninguém aqui porque eu não consegui ver isso. mas não compartilhe aí nesse caso. Tom. Vamos lidar com a frustração, senão não tem espaço para o debate. Está ótimo. Ah, ele até apareceu em outro lugar aí. Oh, criatura. Pronto. Pronto. Ora, o que vai acontecer... Vamos voltar para o próximo. Ora, o que eu estou querendo dizer? Esse plano, que seria o plano da MEBA... Opa, tem um barulho aqui. Aí, chegou, chegava no aplicativo da mulher no celular dela. Ah, isso é horrível quando acontece. Vamos lá, o aplicativo da mulher deu... Vamos lá. Pode ir aí. Pode colocar, então. O que a gente vai perceber é que se a gente aplica a torção moebiana, nós vamos ter, não é uma esfera, mas nós vamos ter essa forma que é aquilo que a gente vai chamar, pode ir adiante, Marília, a garrafa de Klein, que é um instrumento que já tinha sido amplamente desenvolvido nesses anos. Pode ir para o próximo. Não está indo? Não, mas aí você sai do modelo apresentação. Deixa eu... Faz um... Vai como fora. Ou seja, a garrafa de Klein, e aí quando a gente vai ao próximo, vamos ao próximo, nós vamos ver que o que está em jogo no seminário 16 é essa distinção de duas topologias. Uma topologia freudiana que inclui o outro como condição necessária para o objeto, e essa condição, que é a garrafa de Klein, que o objeto é perda e recuperação. Ou seja, o objeto, ao mesmo tempo que eu tento recuperá-lo, ele é perda em mim. Pode ir para o próximo? Para concluir, já concluindo mesmo, Rogério. Nós vamos perceber o seguinte, que se o plano moebiano fosse recortado, e aí ele se tornaria um plano simples, como é a proposta de Freud na ameba protoplásmica, nós conseguiríamos separar bem o que é do campo do gozo, com o imaginário que é o corpo do campo do outro. Só que, quando a gente aplica o infinito ao esquema L, vamos a ele, e aí eu acabo. Percebam, o esquema L está aí, mas, como na aposta de Pascal, no finito, ele funciona, que é no corte. Mas, quando vamos ao infinito, o que nós vamos descobrir não é o outro. Nós vamos simplesmente descobrir a reversibilidade entre a, entre de um outro a outro. Está mais ou menos o que eu trouxe para o debate. É isso aí, obrigado. Agradeço a Camila e a Marcelo. A gente ficou com pouco tempo para poder debater, então eu peço que vocês pensem aí um pouco para a gente passar para a plateia. Eu queria fazer um comentário breve antes de passar para a gente entrar na conversação. Obviamente, já trazendo para a mesa como uma certa pergunta, assim. O que me parece, a minha leitura, quando eu ouvi vocês e li o capítulo, é que essa ideia da aposta pascaliana traz para a gente a noção de como podemos repensar o sujeito e a constituição do sujeito para Lacan. Nesse sentido, eu tinha feito essa brincadeira da última vez, mas me parece que nesse seminário 16, Lacan está fazendo um retorno a Lacan. Aqui ele está fazendo, me parece, um retorno ao seminário 11, das operações de alienação e separação. É, por isso que eu botei o Glauas. Você também, né? Você também, por isso. Mas aí, com uma outra consistência do outro, não é o outro tesouro significante, mas um outro ali, a partir do furo, da falha. Eu estou trazendo isso para que vocês pensem. Agora, são duas frases centrais, eu acho, que estão aqui de Lacan e que eu indexaria o trabalho de vocês dois, dado que eu ouvi de vocês. O trabalho de Camila eu acho que está bem vinculado à renúncia aos prazeres e à moral moderna, quando você pega a referência de Lacan, de Batai, que aí você vai trabalhar em Lacan e Péu. Eu estou misturando todas as coisas. Batai. O que haveria de... Algo cai também, da outra forma da gente ouvir também esse negócio, e não é só o microfone, mas de se pensar que se a gente está falando da moral moderna e Marcelo, de alguma forma, trouxe isso a partir do cristianismo, se isso se sustenta no novo capitalismo, que não se trata desse capitalismo dessa época em Lacan. Aqui, Lacan ainda não formalizou de fato os discursos e o discurso capitalista, que isso vai fazer um pouco mais à frente. Estava ali perto, mas ali ele ainda está se esforçando em chegar ali, ainda pensando a partir da moral moderna, mas se pensar se essa renúncia ao prazer ainda está aí em jogo. Lacan já dá a pista aqui a partir do mais além do princípio do prazer, que Marcelo trabalhou e Camila trouxe a partir da nação de perda. Mas aí de pensar isso. E Marcelo, eu pensaria esse trabalho a partir da topologia do gozo e a topologia do sujeito. E me parece que quando você traz aí a nova topologia do que se insere a partir daqui, você já traz um pouco isso. Que distinção fazer entre esse lugar do outro como aquele que contém o objeto dentro da garrafa que se torna uma coisa una? E que me parece que você puxa isso a partir das possibilidades infinitas de vidas que a aposta de Pascal na existência que ele faz existir com a crença de Deus. Ou seja, a crença em Deus, a fé em Deus a partir da possibilidade de infinitas vidas possíveis. Da infinidade, ou seja, a infinidade incluída no outro. Mas bom, acho que seriam uma das primeiras ideias para a gente pensar aqui. Alguém da plateia? Acho que a gente recolhe e depois passa para vocês se fica melhor. Pablo. Obrigado, gostei. Muito, 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 uma primeira coisa, uma imagem que me veio é, se com, se com, a descartes, Deus jogava os dados com Pascal, os sujeitos são os dados, ou estão aí, mas com Pascal, some Deus e é necessário o ato de jogar os dados para que façam o jogo. Não é assim o ato de jogar. Entendo quando você falou, fica essa cena bem forte. agora, quando se joga os dados enquanto estão no ar, me veio uma ideia, agora que foi há muito tempo, mas acho que a vertigem de quando estão no ar, o tema da vertigem, do acontecimento, só depois, quando se sanciona como, como a verdade do ato. Se me lembro bem, o Pascal chega a isso a partir do, do confronto com o abismo real, o risco de cair, acho que é, numa carroça, e quase cai num abismo a partir dessa experiência que ele se abre a partir da contingência disso para essa aposta. Se me lembro bem, mas uma pergunta que uma coisa que não elaborei, mas quando você falou dos modos de aposta, me veio uma ideia a ver. Na ideia de Pascal, o que a gente aprendeu a chamar de psicose e neurose, colocar no conjunto da psicose, da neurose e da perversão, seria que o psicótico aquele que apostou na não existência do outro, o perverso que apostou na existência e o neurótico na inexistência do outro? Uma primeira aposta a rever-se numa análise, mas uma questão um pouco espontânea. Posso? Marcelo, eu fiquei na dúvida, porque a gente sai do núcleo de psicose e vem para cá, e agora há pouco a gente estava falando, discutindo sobre um caso, e até Jordan, no final, falou que esse caso a senhora ela carregava o objeto no bolso, ela não ia no campo do outro como na neurose para buscar o objeto dividido que é o neurótico, ele busca no campo do outro, o psicótico ele carrega o objeto no bolso. Quando você traz essas duas topologias, a esférica e a garrafa de Klein, me dá a impressão de que o sujeito não precisa ir no campo do outro, que o objeto está nele, sai dele, mas está nele, sai dele, mas está nele, quase como um psicótico. E aí, queria que você falasse um pouquinho. A bolsa, a bolsa ou a vida e o eu e o objeto. bom, eu vou fazer um pequeno comentário para estabelecer a minha pergunta, né? Partir da da colocação de Camila, bom, antes de sinalizar que as contribuições de vocês foram riquíssimas, né? Bom, mas você colocou assim, onde estará o sujeito? E eu apenas acrescentei assim, onde estará o sujeito frente às suas escolhas? Porque ele está sempre frente às suas escolhas, né? E esse frente às suas escolhas traz duas questões que são, por falta de palavra, melhor, estruturais. Por exemplo, em qualquer escolha há uma perda e em qualquer escolha há um risco. Não há como fugir do risco e não há como fugir da perda. Então, quando Pascal traz essa questão, ele tenta buscar uma resposta para isso e também não encontra, né? Porque ele começa com a que eu chamo com a famosa história Deus existe ou Deus não existe. eu achei interessante um detalhe porque ele disse assim, Deus existe ou Deus não existe, não há garantia nem de uma coisa nem da outra. Então, fica não possível decisão, né? Bom, mas aí ele vai dizer assim, bom, podemos apostar em Deus existe e podemos apostar em Deus não existe. se a gente apostar em Deus existe, se a gente apostar em Deus existe, a gente vai ter uma vantagem danada, a gente vai ter uma certa garantia de que vai ter uma vida na parousia quando morrer, parará, parará, parará. Mas também vai ter uma perda enorme porque ao acreditar em Deus, isso tem consequências na sua, na diminuição de suas possibilidades de escolha também, porque implica em você precisar seguir rigidamente o que foi pré-determinado por, no caso, Jesus Cristo que se colocou como filho de Deus, mas que também entra na mesma dúvida, é filho de Deus mesmo ou não é um filho de Deus como outro qualquer. Enfim, é, mas eu achei interessante que ele, que ele parte para um segundo aspecto que eu achei interessante, que eu achei muito interessante, ele tenta buscar o melhor possível ao invés de definir se Deus existe ou se Deus não existe, a segunda pergunta que ele se faz é o que é melhor para a gente? É melhor a gente acreditar ou é melhor a gente não acreditar? E ele, ele, ele enumera várias vantagens de acreditar e depois enumera várias vantagens de não acreditar. Ou seja, também no próprio jogo de probabilidades não havia uma possibilidade de decisão. 80% indica que é melhor apostar, 20% somente é provável de apostar na outra, não existia essa coisa. Enfim, não era normalmente algo assim. Mas o, o que me parece é que essa, a escolha traz claramente a questão do gozo, traz claramente a questão do gozo. E nós sabemos que os discursos, aí eu vou agora fazer a pergunta, os discursos visam gozo. a psicanálise tem um discurso diferente e que se coloca um pouco como avesso dos outros discursos. Então, eu queria saber o seguinte, a pergunta, afinal de contas, a psicanálise visa o gozo e visa a ampliação do gozo ou a psicanálise visa alguma mudança no gozo? ou seja, o mais de gozar é o mesmo que o objeto causa de desejo? Tem uma questão no chat, se eu puder se eu puder me perguntar. Pega a questão? Eu acho que ele pega alguma dessa questão do chat. Tá. Essa questão do chat retorna à mesa. Se vocês estiverem ainda vivos, talvez a gente faça uma prorrogação. Tem uma questão aqui de Giovana perguntando, hoje há mais um gozo pela prescrição do que pela subversão? Bom, retorno então à mesa, Camila e Marcelo. Pois é. São algumas questões tão importantes para o debate. Eu acho que isso serve tanto para o núcleo de psicose como para tentar responder a pago. Mas é uma... uma conjectura minha. Pascal, ele levou a fundo a questão do infinito. Mas a fundo mesmo, seriamente. A tal ponto que ele se... Não sei se existe em português, existe, né? Desarrimou? Não. Desamarrou, se desenraizou da linguagem. porque ele foi tanto em direção a esse infinito que ele se desenraiza da linguagem. E aí ele tem uma experiência mítica que é um efeito fora-oclusivo. Para mim, essa experiência mística de Pascal não é a causa necessariamente. É o fracasso, ele vai, ele vai, ele vai, e ele não se contenta com o que ele tem, ele vai, aí chega um momento que ele se evade do simbólico, ele não tem mais condições de dar conta daquilo. Então, a experiência mística de Pascal, a meu ver, seria uma experiência feminina. Seria algo como algo de um certo gozo suplementar que, obviamente, não deu para fazer aqui, eu cheguei a pensar em fazer, mas Rogério me mataria, mas eu tenho tudo preparado. Seria uma uma assim, uma comparação entre a aposta de Pascal e o jogador de Dostoiévski, que é exatamente aquele que joga, 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 e o que o mantém vivo é o gozo de jogar, o final do jogador é algo que nos lembra de Dostoiévski que nos deixa meio perdidos. Então, essa é uma ideia que eu imagino aqui. Eu acho importante também isso, eu acho que foi você que falou, o que a gente percebe é que há uma báscula, se os objetos não estão no outro, eu acho que exatamente aí, e a gente vai ver que isso vai acontecer acho que no capítulo seguinte aqui, que a gente sai da demanda ao desejo, que o que faz a gente bascular da demanda ao desejo é que enquanto a gente está no registro da demanda, a gente tem um outro consistente. e aí de repente você desconstrói, desbasta esse, o outro não vai te dar isso, só te sobra o nada, aposta no nada e o nada é o desejo. A gente tem no mundo moderno duas maneiras de lidar com o nada, a frustração e o desejo. A gente percebe que se a gente leva esse fracasso e não ter aquilo que a gente quer para o campo do outro, a gente vai estar na frustração que a OMS chama de século XXI, século da depressão. Eu acho que o século XXI é o século do mal-estar na civilização, porque é o século onde, por excelência, se mostra que o sujeito não terá aquilo que ele quer. Isso é uma ideia. Tem uma coisa, Mário, que eu acho que é muito interessante, não sei se vocês vão se lembrar, quem não viu aqui, não deixe de ver que está no YouTube. Como é que é em português? Randevuche Lacan? Encontro com Lacan. Tem com legendas e tudo. Uma das partes mais bonitas, todo mundo fica falando do apoio e tal, eu conheço, mas para mim a parte mais bonita desse documentário é a do Antônio de Tchatcha, que era um seminarista que estava na Bélgica e começa a se analisar com Lacan e se tornou um dos maiores psicanalistas da Associação Mundial de Psicanálise, incontornável de Tchatcha, mas ele era seminarista. Aí perguntam a ele, e agora você acredita em Deus? E a resposta dele é lapidar. Eu não acreditava antes, eu duvidava antes e duvido agora. antes eu duvidava e agora continuo duvidando. Ou seja, ele dá uma resposta que eu acho que é meio que pascaliana, nessa questão da aposta. E Yodan, sim, eu acho que tem algo a ver com o que você está falando, mas que ele ainda não desenvolveu aqui, mas que ele vai, salvo engano, brevemente aqui. Então, assim, eu vou dizer assim, ainda é nessa temporada, vai ser nessa temporada, mas é próximos capítulos. É, ele vai trazer Fibonacci, ele vai, ao próximo acho que já entra Fibonacci, né? É, vai entrar Fibonacci aqui. Então, aí eu acho que a gente vai construir mais essa... Fibonacci, ele tem o ósseo com dignidade, ele tem o ósseo produtivo, né? Mas eu acho que o ósseo... Você vê que não está muito certo esse negócio de ósseo, também é assim, né? Isso é. Se matou com a filha de Marx, os dois se suicidaram juntos, como... como Stefan Zweig, a mulher. Eu estou escrevendo um livro sobre suicídio, eu cito esse suicídio lá, né? Como também de um de um psicanalista bem conhecido que se suicidou lá em Barcelona, né? Em 2022 e que fez uma carta belíssima do suicídio, onde ele vai falar isso também, olha, eu... não sou eu que estou abandonando a vida, eu amo a vida. É a vida que está me abandonando, porque ele estava mal, estava doente, e ele disse, eu não... É uma opção dele, né? Que é muito bonita essa carta, né? E pensando um pouco no que Camila falou, Camila, que eu queria também saber, eu me lembro que Marcos André Vieira, ele tem uma tradução para gadgets que eu acho genial, não sei se você se lembra, talvez, é futilitários, né? Os futilitários, né? que estão aí. Então, assim, eu acho, assim, que essa contribuição da heterologia, ela é atualizada na heterotopia do próprio objeto, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa expressão heterologia, né? Eu não sei se você conseguiu chegar à raiz meio que etimológica, de onde ele foi pensar isso, ou se não, né? Mas é, porque é um conceito, assim, não é tão simples, né? Ele não tinha, não era fiscalista, não é? Não é um conceito simples, né? Como você relaciona com a voz que seria o único que cai do campo do outro? O único objeto? com essa mística de Pascal que você... Eu acho que lá, embora eu precisaria checar no momento em que isso foi escrito, mas quando ele fala, assim, eu sou de onde vocifera, né? A voz do nada, né? A pureza do não ser, né? Essa vociferação, que é quase um urro, né? Né? Eu acho que traz um pouco dessa questão, quer dizer, a vociferação é a voz sem as palavras, de uma certa maneira. Eu penso um pouco, né? Quando a gente lê Odisseia, eu sempre gostei daquela passagem que Cirnes, né? Chega pra Odisseu e diz assim, olha, se você quiser atravessar o mar, saiba que existem as sereias e o canto das sereias vai levá-los para o pior. Então, é, mas você quer ouvir o canto da sereia, então se amarre no tronco, né? Porque senão você vai embora e cai no precipício. E eu acho que o psicanalista tem um pouco essa função, a gente tem que ir além, né? Como Tiresas, né? A gente vai ter esse infinito de falta de palavras, mas a diferença é que quando a gente vai e até resgata um pouco os marinheiros que estão lá, que são nossos analisantes, às vezes muito extraviados, né? Em este abarrado, aí que a gente tem uma certa segurança de onde a gente está partindo, eu acho que isso é importante. A gente tem uma certa marra, porque senão a sereia nos leva mesmo, né? A quantidade de poetas que se matam exatamente porque avançam tanto no campo da falta de sentido e que não conseguem voltar mais para o campo do sentido, né? Mayakovsky mesmo, ele diz o barco do amor se partiu, por exemplo. São frases muito interessantes. Esse negócio daqui. Então, gente, a gente está com um horário bem avançado, né? Então, não falarei muito. Eu acho que foi bem interessante trazer a aposta de Pascal, né? Que é a ideia do capítulo. Por isso que eu falei, fala primeiro, Marcelo, para não correr o risco de ocupar muito tempo. Mas, Mário, eu fiquei pensando assim quando você falou, eu falei, gente, como é que eu posso falar alguma coisa para a Mário? Porque você ainda não caiu como mestre para mim, então ela tinha... Mas eu pensei em alguma coisa. Quando você fala, né, do mais de gozar e o objeto causa de desejo, eu fiquei pensando, né, foi algo que me ocorreu, se o encontro com o analista não daria aí um certo lugar para essa questão, né? Porque o sujeito, quando está no mais de gozar, eu fico me perguntando se há sujeito ainda. É uma questão que eu estou começando a pesquisar e elaborar, né? O que é? E quando ele começa a se interrogar, aí a gente já vai para um outro campo, né? E o objeto causa de desejo é uma outra coisa, né? É o que a gente vive tentando também, procurando o tempo todo de algum modo, né? Numa trajetória de análise. Então, eu fiquei pensando nessa interface entre uma coisa e outra, né? Foi algo que me ocorreu. E o que você trouxe, Rogério, da moral de antes e da moral de agora me parece que é diferente, até porque a gente está numa época em outro século, mas tem algo que se repete, né? Que é... Eu anotei aqui, né? Essa renúncia do prazer, né? Essa renúncia do prazer como moral moderna, que foi algo que o Marcelo trouxe, é algo que de um modo ou de outro se repete, né? Inclusive, agora a gente tem, não sei, uma igreja em cada esquina, né? Todo canto a gente vê uma igrejinha, uma coisinha, sempre tem, né? Então, me parece que isso daí prevalece, continua. mas não conseguiria pensar agora que lógica teria mudado de lá pra cá. E aí, Marcelo trouxe algo também sobre a heterologia, não dava, né? Aqui pra esmiuçar sobre isso, eu não me arrisquei, eu só fiz assim um flash e esperei que ninguém fosse falar, perguntar sobre ele e vem no final, traz, e aí eu vou ficar devendo essa. porque a única coisa que eu pesquei aqui foi algo que o Batai traz do desprezo, da vida improdutiva, mas claro que é muito mais do que isso, né? Não dá pra dizer que é só isso e cair nesse reducionismo. Então, essas são as minhas contribuições, gente. Já avançamos muito no horário, eu queria agradecer muito a Marcelo e a Camila pelas contribuições aqui pra gente seguir. Seguimos com a aposta de Pascal ainda nos próximos, nos próximos encontros e me parece que vai ser importante a gente poder pensar também que um dos, obviamente, uma das leituras possíveis desse seminário é Lacan tentando ou se esforçando em transmitir o que é o discurso analítico. que vai de alguma forma aparecer no seminário seguinte também de um modo mais preciso, mas ele está tentando situar um pouco disso. Que a gente não perca de vista que por mais que ele retorne a Pascal e tudo isso, tem algo da constituição desse sujeito do qual Lacan está se interrogando aqui, desse novo estatuto do outro e da nova topologia que concerne especialmente à prática analítica. Então, não é disso, não é diferente disso que a gente está falando aqui. Bom, a próxima aposta então na próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.